Ele falou que ele é pequenininho, não é grande É questão de perspectiva E deixou barba, também devia deixar barba Tá de brincadeira Mas é um prazer estar aqui com você Eu só tenho medo que vocês fazem umas perguntas de merda E eu vou dar porrada Isso aí você pode esperar, pergunta de merda é com a gente Só não vem falar de sexo Que eu falo as merda Demorou Tu manja Entrevistei o seu pai no Galaguei Seu pai era Nossa, teu pai era maravilhoso Mas para, para Que é possível Era da época Você tá rindo do que rapaz? O meu pai tava lá também Você não tá entendendo